A live Compromisso de Amor do Padre Reginaldo Manzotti uniu todo o Brasil em uma corrente de solidariedade. E quem acompanhou a live atendeu o pedido. Foram doadas mais de 250 toneladas de alimentos. Desta vez, uma parte das doações foi entregue para a Pastoral da Criança, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Nessa pandemia, está muito difícil a situação, porque muitas estão desempregadas, porque a maioria trabalha em restaurantes, lanchonetes, diaristas, as profissões que foram diretamente afetadas nessa pandemia. No total, foram doados 2.257 quilos de alimentos, que beneficiarão mais de 200 famílias atendidas pela Pastoral da Criança, aqui na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. As doações serão direcionadas para quatro paróquias da cidade. Uma delas é a paróquia Nossa Senhora da Luz. Nós agradecemos a TV Evangelizar, o grupo Evangelizar, juntamente com o Padre Reginaldo, por essa iniciativa, que é olhar o próximo com amor, é fazer algo pelo próximo, uma fé viva, uma fé que nos move, que nos coloca a caminho para ajudar o próximo. Muito obrigado a todos vocês, e tenho certeza que essas cestas e todos esses alimentos vão ser direcionados para as famílias necessitadas, para dar vida e dignidade a elas nesse momento difícil de pandemia. Gostaria de agradecer, em nome da Pastoral da Criança, a todas as pessoas que estão sensibilizadas com a situação dessa pandemia, dessas famílias, dos pobres, e estão nos ajudando a suprir essas necessidades básicas, que é o alimento, que é matar a fome do nosso irmão necessitado. Muito obrigada a todos, que Deus proteja e abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto